Bora, Tomas Gadget! Todas viajando, diz que tá em outra pra me provocar Diz que eu não presto, eu não valo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala E a gente faz amor até de madrugada E diz que eu não presto, eu não valo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala Que a gente faz amor e toda raiva faz Não tá dando certo não, essa relação A gente briga, mas a gente se ama Não sei mais o que vou fazer Não tá dando certo não, essa relação A gente briga, mas a gente se ama Não sei mais o que vou fazer Passam na minha frente, todas viajando Diz que tá em outra pra me provocar Diz que eu não presto, eu não valo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala E a gente faz amor até de madrugada Me diz que eu não presto, eu não valo nada É coisa de momento na hora da raiva Vem cá só uma noite no quarto na sala Que a gente faz amor e toda raiva faz